Olá, sou Ana Elisa Lorenzón, sou aqui de Bom Sucesso. Para mim, ser mulher do agro é desafiador. Cada dia é diferente, é muito gostoso obter resultados, vamos em frente com foco, com força, com determinação. Então, atualmente, fui eleita a primeira conselheira fiscal da Cocari. Estou muito feliz com mais este desafio. Bom dia, meu nome é Estefânia, sou DETEC em Silvânia, da cooperativa Cocari. Ser mulher no agro é ser carinho, é ser atenção, ser perseverança. E trazer todo o amor que a gente tem para a lavoura, atenção para os nossos cooperados. Essa é, sem dúvida, a grande diferença de nós, mulheres. Boa tarde, eu sou Márcia, gerente da Cocari de Maria Alva. Venho falar um pouco sobre a mulher no agro, que hoje ela deixou de ser coadjuvante. Hoje ela é protagonista, ela vai atrás do conhecimento, ela se atualiza, ela participa de reuniões, de eventos, buscando cada vez mais o conhecimento para poder contribuir junto à sua família, aumentando a renda, a produtividade. É um orgulho muito grande de fazer parte desse meio, dessa família agro.